Bom, eu sou Maurício, estou aqui na Campus Parques Brasil 2008 e está sendo bem legal porque a galera está toda junta, se unindo, trocando informação, conhecimento e aproveitando quando filma ainda já posta direto no YouTube para poder ver e mandar para o pessoal em casa, amigos e tudo mais que não estão aqui. E é isso aí.